É pau, é pedra, é o fim do campo É um recho de tudo, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o som É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol É peroba do campo, é o mal É caigar que eu dei, é uma tita pereira É madeira de vento, tumbo da rima e cera É um mistério profundo, é o queira ou não queira É o vento ventando, é o fim da madeira É a vigueira, festa tá com os dedos É a chuva chovendo, é conversa em Ribeiro Nas águas de março, é o fim da madeira É o pé, é o chão, é a marcha estradeira Passarinho na mão, pedra de atiraria Giol Outro É o pé, eu posso se é o pé, sou tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Ele é um amigo de Spielberg e ele inspirou a Yoda Então eu conheci a Yoda Olha, vamos tirar uma foto O prédio está vivo O prédio está vivo Osanova está muito cansado Hoje por mais de um segundo O mundo rodou para trás Folhas perdidas no tempo Um vento que não volta mais Dias azuis Noites de paz Na cidade Dias azuis Vento que traz a saudade A saudade A saudade Hoje por quase um segundo O mundo parou de mudar Foi um perfume O vento Quem quis chegar Pra ficar Pra encontrar Dias azuis Noites de paz Na cidade Dias azuis Dias azuis Vento que traz a saudade A saudade A saudade A saudade A saudade Dias azuis Dias azuis Noites de paz Dias azuis Vento que traz Vento que traz a saudade A saudade A saudade A saudade Dias azuis Dias azuis Dias azuis Dias azuis Dias azuis Dias azuis A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, will you rather catch the wind that won't stand and post to the high, I can see You are the force of the irresistible light, that creates me, the power of flight We are kites in the sky, we can fly, we can fly, we can fly, we can fly I get a flash of the fire, like a spy in the sky I see that heavenly flies in the skies, in the skies There where the sea meets the sky, you need me, you and I I'm leaving your body just to finish this thing, to take you away For so long 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 You're the force of the irresistible light, that pulls you to the sky And you're the force of the irresistible light For so long Tchau. 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 Tchau.